Estamos naquela época do ano, no 1111, no Black Friday, onde vêm aquelas grandes promoções de produtos, inclusive é que eu vou incluir em baixo na descrição deste vídeo, com o produto que eu vos irei aqui apresentar hoje. Eu não vou fazer um vídeo dedicado ao 1111 e ao Black Friday, portanto eu decidi colocar no início de quase todos os meus vídeos esta informação para vocês não se esquecerem que é nesta época do ano que vocês têm aquelas promoções top e se procuram um produto específico, ou mais que um produto, então é agora para vocês aproveitarem. Agora sim, vamos ao vídeo de hoje. Eu já trouxe alguns smartwatches desta marca e estamos a falar aqui da marca DT, neste caso DT No. 1, DT2+, ou DT2+. Por favor, ativem o sininho das notificações, façam receber notificações todas, porque infelizmente o YouTube decidiu desativar as notificações a quem é inscrito aqui no canal. Todos vocês que acabaram agora de se inscrever, não se esqueçam, façam também o mesmo. Vamos então fazer o unboxing, porque se for pela imagem em si, dá para vocês perceberem que iremos ter aqui um relógio muito bonito. Agora vamos ver se aquilo que ele nos oferece também é bom, porque beleza não é tudo, e obviamente as suas funcionalidades e o seu desempenho também nos irá interessar aqui. Vamos então abrir aqui o relógio. A nível de caixa em si, não temos aqui muito mais que possa abordar, temos aqui o seu modelo, temos aqui a informação da app, é esta app que vocês deverão instalar, a Wear Fit Pro. Aqui está, encontramos logo no topo da caixa, olhem que bonita apresentação aqui, DT No. 1, aqui com todos os seus modelos, ou alguns dos seus modelos, que é isto. Olhem que show, nunca tinha visto, está a evoluir sem dúvida esta marca. Eu gosto bastante, a nível de qualidade de preço é uma das melhores que vocês podem encontrar no mercado. Obviamente destes relógios mais baratos, estou a falar nesse sentido, porque existem muitos melhores. Temos aqui desde logo o seu carregador, a sua base de carregamento, que é muito simples, eu gosto, é só encostar aqui o relógio e ele começa automaticamente a carregar. Temos então aqui o manual do usuário, temos pois aqui umas pulseiras, este cinza que vinha aqui identificado na capa, já estou a perceber, é a cor das pulseiras. Vamos ver a cor do relógio. Porque o mesmo vinha-nos aqui com estas pulseiras brancas. Esquisito, nunca tinha recebido um relógio deste género, mas de facto dá-me a sensação que elas são umas pulseiras, isto basicamente, epá, isto aqui é umas pulseiras resistentes, ou seja, vocês podem obviamente, dá para perceber que podem substituir o relógio, aliás as pulseiras, pela cinza, mas se vocês quiserem utilizar este relógio de uma forma mais protegida, porque estou aqui a pegar, estão a ver, estou a tocar, e elas são bastante rígidas, isto é uma proteção, nunca tinha recebido honestamente este estilo de pulseiras em relógios que eu já trouxe aqui ao canal. Pronto, eu já tirei o relógio destas proteções, já sabem então, poderão utilizar esta por uma questão de proteção, obviamente se quiserem utilizar o relógio por uma questão de beleza, então utilizem estas. Construção em metal nas laterais, depois aqui embaixo temos uma construção em vidro, ok, ou uma imitação de vidro, talvez seja mesmo uma imitação de vidro. Isto é um plástico, mas dá a sensação que é vidro. E depois, outra coisa interessantíssima, é que este relógio, vocês já repararam, tem aqui um microfone, o que irá dar para vocês realizarem chamadas através do próprio relógio, sem a necessidade de usarem o próprio smartphone, o vosso smartphone. Também aqui ligá-lo neste seu botão físico, que eu não sei se ele será giratório, não sei se esta coroa dará para nós aqui, por exemplo, percorrermos os menus, seria interessante que assim o desse, já vamos ver, vou então aqui ligá-lo. E pá, mas olhem que toque, meu. Olhem, este menu está lindíssimo, um menu circulatório, giratório. Vamos agora fazer aquilo que eu disse, o teste. Ah, dá para utilizarmos. Olhem aqui, esta coroa giratória, dá para vocês fazerem a seleção aqui dos menus. Vocês reparem que este ecrã está, sem dúvida, muito bonito, com uma ótima luminosidade e com uma ótima visibilidade. Vocês vejam que não irão sentir qualquer dificuldade. Vocês apercebem-se, claro, que se nós sairmos aqui do menu, se formos aqui ao menu inicial, conseguem ver aqui o contorno. Ele não é um relógio completamente que vai o seu ecrã até às bordas. Qualquer das formas, ele consegue aqui disfarçar isso quando nós clicamos no menu. Fica muito bonito, sem dúvida. Vamos então aqui aprofundar um pouco de relógio. Já vimos a sua estética, o seu design. Está lindíssimo, tanto a nível de ecrã como relógio em si. Sua speaker, a sua coluna é esta aqui, ok? Temos aqui as definições de relógio, onde vocês poderão encontrar aqui os idiomas. Vocês têm aqui, desde logo, vamos ver. Temos o português, sim senhor, eu vou já colocar aqui em português. Vou voltar aqui atrás. Já está o idioma em português, com os menus em português também. Se deslizar assim, vocês têm o mesmo acesso, fazendo aqui de forma giratória, estão a ver. Vamos ver se dá para fazermos aqui uma seleção. Não, não dá. Isto é mesmo só para voltarmos atrás, ou seja, só dá para nós girarmos. Mas se vocês deslizarem da esquerda para a direita, terão acesso aqui a um submenu, que vos irá dar aqui, por exemplo, os vossos últimos acessos, por exemplo, ao leitor de sono. Temos aqui o ritmo cardíaco, os passos, essas coisas todas. E vocês já veem aqui este simbolozinho, que é o símbolo das chamadas, das ligações, que vocês poderão então realizar neste smartwatch. Eu não tenho conectado com o meu smartphone, porque estou a gravar com ele. De qualquer das formas, vocês ficam desde já aqui a saber que ele dá para fazer isso. Se nós deslizarmos da direita para a esquerda, temos aqui o menu mais completo, com as vossas etapas, o gráfico das etapas diárias, dos passos, etc. Temos aqui o leitor do ritmo cardíaco. Temos, pois, aqui o estado do tempo, que depois vos irá dar várias informações do clima, se está a umidade, se está a sol, se está a chuva. Depois, com a previsão também para os próximos dias da semana. Aqui vocês poderão adicionar outros submenus. Por exemplo, se quiserem adicionar o leitor de música, vocês podem adicionar para ter um acesso mais rápido. Podem adicionar aqui outros menus também. Por exemplo, sei lá, aqui o leitor de sono. Vamos aqui adicionar o leitor de sono. Vamos então aqui clicar no menu inicial, onde vocês têm aqui N, mas mesmo N opções. Temos então aqui, desde logo, isto aqui é o exercício de respiração. Supostamente, deixem-me só aqui clicar. É, é isso mesmo. É aquele exercício de respiração. Eu agora não vou fazê-lo, obviamente. Deixem-me só aqui pausar. Deixem-me ver se é aqui. Já saí. Temos depois ainda aqui, isto é, os passos que eu já vos mostrei. As etapas. O leitor de sono. Isto aqui, supostamente, será o cronómetro. É isso mesmo. Temos depois aqui o tempo que eu já vos mostrei também. Temos a calculadora. Além disso, temos aqui, isto é para encontrarem o smartphone. Como eu não tenho conectado, ele não está a reconhecer. Isto aqui é, lá está, o ultime trilógico, a bem dizer. Dá-vos informação dos raios ultravioleta. Temos aqui a pressão de ar neste smartwatch também. Isto é muito útil, sem dúvida. E depois, além disso, é isto que temos aqui neste menu. Vocês, deslizando aqui, mais uma vez, vai-vos aparecer aqui outras opções. Entre as quais, esta aqui, que será para desligarem o relógio. Temos esta aqui, que será o estilo das faces, das watch faces. E, aliás, eu vou já aproveitar para vos mostrar isso. Vocês podem fazê-lo também desta forma, que vocês já sabem. Dão aqui um clique e pronto. Automaticamente, têm logo acesso aqui às faces. Temos aqui já 3, 4, 5, 6, 7 e bem bonitas. 8, 9, 10, 11. Epa, muitas faces. Eu não vou estar aqui a contar, mas temos aqui faces muito bonitas. Depois, na aplicação, no aplicativo, vocês vão ter muitas mais. Mas temos aqui uma média de 15. Digam lá que não fica, por exemplo, esta face lindíssima no pulso de uma senhora. Eu digo isto porque eu acho que esta é mais adequada para uma senhora. Não quer dizer que os homens não gostem desta face. Mas, se calhar, uma face como, por exemplo, esta, acho que fica mais bonita no pulso de um homem. Tem esta face aqui. Olhem que top. Está ou não está? Para quem gosta de faces mais minimalistas, tem aqui uma face também em movimento ali com aquele astronautazinho. Aquele boneco pequenino. Acho também muito lindíssima. Aqui uma face que fica bem neste ecrã preto. Vamos continuar a abordar aqui mais os menus. Temos, então, as definições. Que tem aqui o interruptor de discagem. O tempo de tela. Vocês podem aqui colocar o tempo de tela. Eu vou colocar aqui 15 segundos para ele não se estar também sempre aqui a apagar, ok? Uma das coisas que eu noto é que a sensibilidade é muito interessante. É um relógio com uma tela muito sensível ao toque. Ou seja, vocês não precisam estar aqui a pressionar. Estão a ver? Tem um leitor de música. Vamos aqui clicar onde vocês poderão ouvir as vossas músicas. Depois temos aqui o leitor do ciclo menstrual. Isto para as senhoras é interessante. Onde vos irá dar a informação sobre o ciclo menstrual. Isto aqui supostamente será a agenda. Vocês têm uma agenda aqui no relógio. E aqui sim é, então, para vocês realizarem chamadas. Onde poderão fazê-lo diretamente através dos números, ok? E depois, se quiserem, através dos contactos que ele irá emparelhar diretamente com o vosso smartphone. Esta função é top neste relógio. Temos depois aqui o leitor do ritmo cardíaco. E no leitor do ritmo cardíaco vocês já podem ver ali o sensor. Estão a ver em verde. Já estão ali a trabalhar. Depois, a nível de esportos, vamos aqui clicar neste ícone, então, sobre os mesmos. Temos aqui vários. Caminhada, corrida, temos ciclismo, pular à corda, temos badminton, basquetebol, futebol. E basicamente é isto, a nível de esportos. Até pensei que tivesse mais, honestamente. Mas pronto, acho que tem aqui os essenciais. Vocês também me perguntam muitas vezes se tem NFC, se tem GPS. Não, não tem NFC. Não tem GPS. E a nível do leitor de música, vocês também muitas vezes me questionam se tem memória interna. Não. Gostei bastante. Estas foram as primeiras impressões. Primeiras impressões de um relógio que eu recomendo pelo seu preço, por aquilo que nos oferece e vocês viram neste vídeo. Pelo seu design, pelos seus acabamentos, pela sua tela que está, sem dúvida, muito brilhante e muito visível. Está interessantíssimo este relógio. Eu acho que não me esqueço de nada. Deixem-me só aqui deslizar. Aqui já vimos. De baixo para cima já vimos também. Da esquerda para a direita já vimos também. Tem acesso a este submenu. Vamos saber aqui o que é que é isto. Ah, são as notificações. É aqui que vocês vão ver as vossas mensagens, notificações de redes sociais, e-mail, etc. Ok? É um relógio que não está caro. É um relógio que nos oferece aqui muitas funções, como vocês viram. É um relógio que até acaba por ficar muito bem no pulso. E deixem-me só aqui mostrar-vos para vocês ficarem com uma ideia, ok? Para quem tem pulsos finos e mesmo pulsos mais largos, irá ter aqui vários buracos nas suas pulseiras. Tenho trazido aqui estes relógios ao canal e tenho gostado bastante. Estes ADT No.1 são relógios muito interessantes pelo seu preço. Muito obrigado a todos vocês que assistiram a mais um vídeo. Já sabem, o meu nome é Ricardo. Estou do canal Ricardo Tex e vemos-nos então no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.